Música Tchau, obrigada! É que nós é calvóis, o jeito é envolver, e o beijo é mais gostoso, o sistema é diferente. É que nós é calvóis, a pesada é masquer, a mulher que não gostar, ela é doida ou é doente. Música Música O meu cachorro tá te procurando, minha vizinha tá debilhotando, você não dá a cara. Música 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 Música